Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso público da Universidade Federal da Paraíba, UFPB, que será a banca IBFC que irá elaborar a prova. Essa é a quinta aula e abaixo, na descrição do vídeo, tem um link das aulas anteriores a essa e uma playlist de aulas minhas que já está gravada no canal da banca IBFC. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da IBFC e também provas anteriores da IBFC de 2022 com gabarito, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-99858 7780. Nessa quinta aula eu vou falar sobre o tema Sistema Operacional e Software. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Eu tenho um curso de informática com vídeo aula e PDF de questões focado na banca IBFC, onde eu abordo os principais tópicos dos editais da banca IBFC. Para adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. As inscrições para o concurso vão do dia 7 de novembro de 2022 até o dia 6 de dezembro de 2022. A prova objetiva será no dia 5 de fevereiro de 2023. Aqui nós temos os cargos de nível médio que vão ter nesse concurso, que é assistente de alunos, assistente em administração, técnico em tecnologia da informação, técnico de laboratório, análises clínicas. O salário de assistente de aluno é R$ 1.945,07. Os outros cargos, o salário é R$ 2.446,96. Os cargos de nível superior são administrador, contador, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, geógrafo, nutricionista, odontólogo, técnico em assuntos educacionais, terapeuta, ocupacional. O salário é R$ 4.180,66. Como eu disse no início do vídeo, da aula, eu tenho provas anteriores da Banca IBFC de 2022 e também provas de alguns desses cargos que vão cair aqui nesse concurso, que vão estar aí. Bom, quais são as disciplinas que vão ser cobradas na prova? Será cobrado 10 questões de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de informática, 10 de legislação e 20 de conhecimento específico. Um total de 50 questões. A parte de informática que será cobrada é essa daqui de baixo. Nas aulas anteriores eu falei sobre internet e aplicativos, ferramentas de busca, navegadores, browse e agora nessa aula eu vou falar sobre sistema operacional e software. Os outros pontos do edital, que está aqui depois, vai estar na playlist de aulas minhas da IBFC, que está na descrição desse vídeo. Eu não vou gravar mais aulas depois dessa aqui focada da banca, no concurso UFPB, mas já está gravada no canal. Aí você, depois de assistir essa aula, assiste a playlist de aulas minhas da IBFC para você conhecer os outros tópicos, como correio eletrônico, programa antivírus e firewall, entre outros. E caso você adquira o meu curso, vai ter todo esse conteúdo no curso mais completo para você estudar. Então, vamos falar aí sobre sistema operacional. Bom, quando a gente adquire um computador, um notebook ou um computador de mesa, o principal programa que vem nesse computador é o sistema operacional. Então, a gente tem um programa que tem essa função de ser sistema operacional, que o nome do programa é Microsoft Windows 10. A Microsoft é uma empresa, o Windows é o nome do programa e 10 é a versão. Quando aparece assim, o Windows 10 BR, esse BR quer dizer Brasil, que é brasileiro. Então, o Windows é um programa de que tipo? Sistema operacional. Beleza? Dentro desse sistema operacional, tem vários aplicativos, vários outros programas que a gente vai conhecer aqui. Aí eu vou colocar aqui para você os programas que tem no Windows 10 em ordem alfabética da maneira que está dentro do programa, tá? Então, vamos começar na letra A. Na letra A nós temos aqui ó, acessórios do Windows, alarme e relógio. Esse acessório do Windows é uma pasta que quando você clica aqui nessa pasta, vai aparecer outros programas que eu vou mostrar depois, tá? Na letra A nós temos quem? Acessórios do Windows, alarme e relógio. Letra C. Calculadora, calendário, câmera, captura e esboço, conectar, configurações e a cortana. Na letra D, dicas. Na letra E, editor de vídeo e e-mail. Na letra F, nós temos duas pastas, que depois vou mostrar os programas. Facilidade e acesso, ferramentas administrativas, filmes e TV e fotos. Na letra G, gravador de voz, groove e música. Na letra H, hub comentários. Na letra M, mapas, mensagens, Microsoft Edge, Microsoft Store. Na letra N, notas autoadesivas. Na letra O, obter ajuda, OneDrive, armazenamento na nuvem. Na letra P, paint 3D, pessoas, planos de celular. Na letra S, segurança do Windows, seu telefone, sistema do Windows e tem um jogo também que é padrão do Windows 10. Esse daqui, sistema do Windows, também é uma pasta que depois vou mostrar os programas que fazem parte. Na letra V, visualizador 3D. Letra W, Windows PowerShell, que tem um programa dentro dessa pasta que é o mesmo nome. Na letra X, Xbox Console Companion, Xbox Game Bar. Uma coisa muito importante, anota aí no seu caderno. Os programas do Office e LibreOffice não fazem parte do Windows 10. Eles são programas instalados após a instalação do sistema operacional. Então, quais são os programas do Office? O Word, Excel e PowerPoint são os principais. Quais são os programas do LibreOffice? O Writer, Calc, Impress. Por exemplo, eu tenho meu computador aqui, ele tem o Windows, né, o Windows 11, e eu tenho o Word. Só que o Word não vem junto com o sistema Windows. Eu instalei depois. Então, ele não faz parte dos programas padrão do Windows. Todos esses programas que você tá vendo aqui, ele já vem junto com o sistema operacional. Instalou o Windows, já tem todos esses programas. O Word, você vai ter que comprar depois, né, o pacote Office e instalar no seu computador. Tá? Então, o Word, o Word, Excel PowerPoint não faz parte do Windows 10. Não é programa padrão do Windows 10. Desculpa. Vamos conhecer agora os acessórios do Windows, os programas que estão dentro dessa pasta aqui, ó, que eu mostrei no início. Quais são os acessórios do Windows? Assistência rápida, bloco de notas, conexão de área de trabalho remota, ferramenta de captura, gravador de passos, internet explore, mapa de caracteres, match input panel, paint, Windows fax and scan, Windows media play e Wordpad. Facilidade de acesso. Quais são os programas? Lupa, narrador, reconhecimento de fala do Windows, teclado virtual. Quais são os programas da pasta ferramenta administrativa do Windows? Agendador de tarefa, configuração do sistema, desfragmentar e otimizar unidades, diagnóstico de memória do Windows, editor de registros, fonte de dados ODBC 64 bits, gerenciamento do computador, informações do sistema, iniciador a scanze, limpeza de disco, monitor de desempenho, monitor de recurso, ODBC data source 32 bit, serviços, serviço de componente, unidade de recuperação, visualizador de eventos, o Windows Defender Firewall com segurança. Quais são os programas do sistema do Windows? Executar, explorador de arquivos, ferramentas administrativas do Windows, que é um programa também, gerenciador de tarefas, meu computador, painel de controle, prompt de comando. Então aqui finalizou, tá? Então todos esses programas que eu mostrei para você aqui são programas padrão do Windows 10. Se você ainda não contribuiu aqui no canal financeiramente, você pode contribuir clicando abaixo no botão valeu demais. Você apertando esse botão, vai aparecer essa mensagem para você, onde você vai digitar aqui um comentário para mim e escolher um valor para contribuir. Pode ser 2, 5, 10 ou 50 reais. Após escolher o valor e digitar o comentário, é só apertar em comprar e enviar. Dependendo do valor que você escolher, o seu comentário vai ficar de uma cor. Caso você pague 10 reais, eu vou disponibilizar para você um simulado com 10 questões desse tema que você está estudando. Caso você pague 50, eu vou disponibilizar para você um curso mais aprofundado desse tema que você está estudando. Após apertar em comprar e enviar, vai vir para essa tela, onde você vai digitar os dados do seu cartão de crédito aqui e vai apertar em comprar. Qualquer valor que você contribuir vai estar me ajudando aqui no crescimento do canal. E essa aqui é uma tela segura, porque na barra de endereço tem um cadeado de segurança e tem um protocolo HTTPS. Vamos começar agora a resolver questões de concurso desse tema, que é o Windows, da banca IBFC. Essa primeira questão é uma questão atual da IBFC de 2022. E diz assim, o sistema operacional Windows Windows apresenta vários softwares aplicativos, chamados de acessórios do Windows, tais como 1. Calculadora, 2. Wordpad, 3. Bloco de notas. Da relação apresentada, existem somente 1 e 2. Existe somente 1 e 3. Existem somente 2 e 3. Existem todos. Qual é a resposta correta? Resposta correta é a letra C. Somente o 2 e 3 são acessórios do Windows. Olha só. Quando você clica lá na pasta acessórios, tem todos esses programas abaixo aqui. Agora, calculadora não está dentro dessa pasta acessórios. Então, no Windows 10, ela não é considerada um acessório do Windows. Em outras versões do Windows, mas anteriores, ela é considerada acessório. Eu tenho uma aula aqui no meu canal sobre os acessórios do Windows 10, Windows 7 e Windows XP. Eu vou deixar abaixo na descrição desse vídeo para você assistir também. Acessórios do Windows, das versões 7, XP e 10. Para você ver a diferença. Na versão 10, calculadora não é um acessório. Agora, bloco de notas é um acessório do Windows na versão 10 e o WordPad também é um acessório do Windows. A calculadora, ela fica fora da pasta acessórios. Ela é um programa do Windows, mas não está dentro da pasta acessórios. Então, a resposta aqui seria 2 e 3. Outra questão. Dentro do próprio sistema operacional Windows, vem embutido 2 softwares, editores ou processadores de texto intitulados. Quais são os programas de texto que já vêm no Windows? Letra A. Outlook e WordPad. B. Bloco de notas e WordPad. C. Outlook e OneDrive. D. Bloco de notas e OneDrive. Resposta correta. Letra B. Bloco de notas e WordPad. Outlook, que está aqui na letra A e na letra C, ele faz parte do pacote de escritório Office, Microsoft Office, junto com Word, Excel e PowerPoint. Ele não é um programa padrão do Windows 10. O OneDrive já é um programa padrão do Windows 10. Só que ele não é de texto. É de armazenamento na nuvem. Beleza? Então, os únicos programas de texto aqui são bloco de notas e WordPad. Se você ainda não participa da minha comunidade aqui no YouTube, você vai na página inicial do meu canal. Tem a guia Início, Vídeos, Playlists e Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter várias questões de informática para o concurso para você responder. E o gabarito vai estar nos comentários. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E não deixe de assistir a playlist de aulas minhas da IBFC, que está abaixo na descrição do vídeo e também vai aparecer aqui na sua tela. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.